Megasom Morena Sacana, produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil, www.morenasacana.com Olá, para quem não me conhece, sou Wilson Ferreira, irei apresentar o quadro Quer Conhecer Mais? Aqui no canal do Balde Sacana, Morena Sacana O objetivo é matar a sua sede de conhecimento Não vou mostrar só Palmas, quero mostrar outras cidades, mas isso vai depender de vocês Então, nessa parte aqui do programa, nessa nova fase do programa Eu vou estar mostrando para vocês a Praça dos Girassóis, que é essa praça aqui Então, aqui que é a Praça dos Girassóis, eu vou começar por aqui Vou mostrar para vocês cada atração, cada coisa que tem interessante aqui na Praça dos Girassóis Ela começa aqui, na Teotônio Segurado, ali tem a estação de ônibus E depois eu vou falar também sobre a estação de ônibus, como é que funciona tudo direitinho Aqui a Teotônio Segurado, e a Teotônio Segurado vem bater aqui na Praça dos Girassóis Que é onde eu vou mostrar para vocês agora A Praça dos Girassóis é a segunda maior praça do mundo Aqui na Praça dos Girassóis, para quem não conhece, tem o Palácio Araguaia Tem o Tribunal de Justiça, tem a Secretaria Depois eu vou estar falando sobre o palácio, eu vou filmar ele de pertinho Vou filmar o que tem nele E ali tem a fonte luminosa Ali atrás do palácio tem o oásis E tem muita coisa legal que eu vou estar mostrando para vocês, que acompanhar o programa E tem a Assembleia Legislativa, que é a Casa do Povo Nesse programa é isso que eu tenho para mostrar para vocês Muito obrigado por ter assistido esse programa até o fim E nos ajude aí, ó Dá um like aí no vídeo Se inscreva no canal Para quem não sabe, não paga nada É totalmente grátis Compartilha aí nas suas redes sociais Ajuda a gente aí para a gente estar fazendo mais vídeos E cada vez com mais qualidade Não se esqueça de entrar no site www.morenasacana.com E baixe lá os CDs totalmente gratuitos Os CDs do Balde Sacana Tem forró, tem dance, tem vários ritmos lá Só não tem rock, né? Infelizmente Mas ajuda a gente aí E obrigado por ter assistido o vídeo E falou Até o próximo programa Morena Sacana Mega som Batendo forte Desculpe se te machucamos por dentro Definitivamente Som e iluminação Computadorizado